Vai tirando a arma mais poderosa do mundo, o taco que trouxe bastante alegria para o baianinho, é o taco mais temido do mundo. Esse é o adversário do baianinho, Gugu sem medo e lá vai ele para a batida da bola de número 9. Está de longe demais, acertou bem, buscando a bola de número 4, olha a bola dele, na boca. Eita a colocação do mundo, e lá vai ele, para bater agora no baianinho, jogou bem, comemora agora como sem medo. Baianinho ainda paralisado, sem saber o que está acontecendo, está mirando o balé para trás agora, e lá vai ele para o tiro, longa distância, batou bem demais. Parece outra pessoa agora o baianinho, logo após virar o balé para trás, segue jogando. Olha a desbolada dele. Vamos ver que vai ser jogada dele, vai tentar mover, olha a bola do baianinho. Agora é o bubu sem medo que está paralisado, sem entender nada o que houve com o baianinho. Eu fiz uma coisa com você que o Brasil achou bonito, não pode comemorar antes que o jogo acabe, entendeu? Quando o juiz apita. E o jogo vai acontecendo. Baianinho de mama enfrentando o bubu sem medo. Quem faz 10 primeiro, valendo 20 mil reais. É o jogo de três bolas, o jogo de bolinho. Quem matar a última, vence o jogo. Baianinho não quis nem saber da bola na boca. Preferiu ir numa mais difícil ainda. Lembrando a vocês que esse jogo não existe partido. Todo mundo jogando de igual para igual. Olha o baianinho. O bubu sem medo já considera 1x0 o baiano. Muita gente aqui apostando no Gugu. Muita gente apostando por fora que ele vence a série. Muita gente confiando no taco do Gugu. Gugu vem tentando buscar essa bola de número 12. Não ficou do jeito que ele queria. Baianinho acabou tentando a defesa. Deixou aberta a bola de número 2. Lá vai ele. Gugu sem medo. Olha o Gugu sem medo. Matando e buscando a última bola. Vai fazendo uma coisa super difícil na sinuca. Vai ter oportunidade agora de empatar no jogo. Bola branca colada na tabela. Fica um pouco mais difícil. Lá vai ele. 1x1 é o jogo. Gugu sem medo que veio aqui no salão exclusivamente para enfrentar o baianinho. Dizendo que o jogo do baianinho é quase mesmo igual dele. O baianinho acerta um corte no meio. Mas acaba ficando difícil as últimas duas bolas. Por isso que ele vai optando pela defesa. O Gugu que chegou aqui já com vários patrões para esse jogo. Pelas minhas contas acredito que sejam mais de 5 patrões aqui do Gugu. Baianinho segue estudando qual vai ser a jogada dele. Tem essa bola de número 9 colada. E essa bola de número 15 um pouco aberta aqui embaixo. Corte no meio. Preciso. Nem no bico bateu essa bola. Faz 2x1 o baianinho. Escapa do suicídio. O baianinho chegou aqui bastante motivado para esse jogo. Não quis apostar por fora com ninguém. Diz que está concentrado no jogo. O Gugu foi matando tentando destravar essas duas bolas aqui embaixo. Essa montoeira de dinheiro que você vai vendo em cima da sinuca é o valor real do jogo. Onde se encontra R$ 20 mil em notas. Gugu Semedo que vem jogando há bastante tempo com o baianinho sem pedir nenhuma vantagem. Geralmente os dois jogavam e o Gugu Semedo tinha pelo menos o suicídio do baianinho. Hoje ele joga de igual para igual. Como vem crescendo o jogo do Gugu. Jogando totalmente agressivo. Esse é o tipo de jogo que todo mundo gosta de assistir. Por isso que o baianinho tem muita fama no mundo inteiro. Um jogador totalmente agressivo. Priorizando sempre o ataque. É aquele ditado. O seu melhor ataque é a sua melhor defesa. E acaba de errar a defesa aí o Gugu. O que pode ser fatal para o baianinho. Matou indo e voltando. Do jeito que ele queria. Para pegar essa última bola. Para fazer 3x1 na cabeça do Gugu. Não desperdiça a oportunidade. Faz 3x1 o baianinho. Embora o jogo de bolinho seja denominado por muitos como o jogo mais injusto da história da sinuca aqui no Brasil. Pelo simples fato de quem matar a última ganha o jogo. Ou seja, se o seu oponente matar duas bolas. E você matar a última você ganha o jogo. É por isso que alguns jogadores não são fãs do bolinho. E olha só a jogada do Gugu. Buscando essa bola de número 15. Ainda tem essa bola de número 3 aqui embaixo. Olha essa mataria do Gugu. Essa bola no meio com força é difícil demais. Porque ela costuma voltar, galera. Para quem joga sinuca sabe do que eu estou falando. E agora ficou um fino muito difícil nessa bola. Já bota a mão ali no dinheiro. 20 mil reais. Eita! Fica na boca a bola dele. Era tudo que ele não queria. Ficou na boquinha. Já considera a partida. Vai fazendo 4x1 o baianinho. O homem disparou na série. Gugu sem medo. Um semblante meio que desanimado. E os patrões do Gugu seguem acreditando nele. Foi socando e soltando o Gugu. Olha onde parou essa bola. Ficou do jeito que ele queria. Vamos ver agora se vai reagir agora o Gugu. Matou bem demais. Quase suicidou. Faz o segundo ponto na série. O jogo de bolinha sim. Um erra e o outro acerta. É o jogo mais jogado pelo Maico de Teixeira de Freitas. Olha como mata o baianinho e coloca. Olha a colocação fenomenal do Bruxo. Acabou batendo a bola no bico. Não caiu a bola dele. Vai tendo a oportunidade agora o Gugu. Embora essa bola de número 14 ainda colada aqui na tabela. Vamos ver o que vai aprontar agora o menino. Quase dorme na sinuca o Gugu sem medo. Está praticamente colada essa bola de número 14. Está muito difícil essa bola. Vamos ver o que vai aprontar agora o Gugu. Foi para cima. Passou a bola. Passa uma bola super difícil o Gugu. E agora passa a oportunidade para o baianinho. É por isso que é o jogo de bolinho. Quem mata a última ganha o jogo. Lá vai ele. Boné virado para trás. Como sempre. Olha só a bola dele. Vai fazendo 5x2 aqui o baianinho. Parece que está meio desanimado ali o Gugu. Ele não esperava um placar assim elástico. O baianinho já está na metade da série. Jogando muito tranquilo no jogo. E lá vai ele. Matou bem, hein? Que tiro bem dado agora dele. Tem uma bola ainda colada. Vai na bola laranja agora o baianinho. Nossa, meteu só um toque nela. Vamos ver como é aprontar. Será que vai no meio agora o baiano? No corte. Preferiu o corte, como eu disse. Olha a bola dele. Seis a dois. Agora um ao ar. E segue acreditando no Gugu. Os patrões dele. Está tentando de tudo para dar força ali para o Gugu. Dizendo que ainda tem tudo para virar no jogo. E lá vai Gugu. Olha como joga forte o Gugu sem medo. Sempre afundando as bolas para dentro. Os patrões dele. Fui. Os patrões dele. O Gugu não quis nem saber Foi para cima da bola Acabou deixando ela dentro da boca Logo agora Que o Baininho está nesse placar elástico Vai caprichar demais Caprichou bem Usando dois bicos Para preparar essa bola de número 6 A última bola do jogo Para fazer quem sabe 7x2 na cabeça do Gugu Que placar elástico O Baininho O Baininho também quando começa A se sentir bem no jogo vai para cima de tudo Não pode ver Nenhuma bola aberta que ele vai para cima mesmo Só que no jogo De Bolinho É muito difícil Não sobrar as três bolas ao mesmo tempo Nossa senhora Para mim essa bola não caía Que tirambaço do Gugu Se tivesse algum aparelho Que me disse a força Eu diria que o Gugu Sem Medo É o jogador que tem mais força Para afundar as bolas Olha ele Está reagindo no jogo Mesmo perdendo com o placar tão elástico O Gugu ainda indo para dentro Sem medo Fazendo jus a seu nome Acabou correndo um pouco mais Do que ele queria É o Baininho também não quer saber não Está indo para dentro de tudo Não pode ver Nenhuma bola aberta Que está indo para cima O Baininho E agora tem uma chance Enorme O Gugu Sem Medo Nossa Matou voltando Ainda de longe Olha o Gugu Chegando aí Baianinho Quase suicida Começa a animar no jogo De novo agora o Gugu Os patrões ainda Seguem Irm Impressionante Os patrões do Gugu Que isso Gugu Que isso menino Parece outra pessoa Agora o Gugu Sem medo Está jogando firme demais Lá vai ele Olha Já saiu dando graxa Para tudo com telado Parece outro jogador Agora Baianinho Intacto no jogo Olha ele Tentou a bola no meio Ih rapaz Deu sinuca no bruxo Parece que a sorte Está do lado dele Nossa senhora O Baianinho Meteu um efeito Massé E jogou com força Ih Agora vai ter que Rezar demais Ficou uma bola Na diagonal Para o Gugu Sem medo Não está fácil Essa bola Tem que pegar O fino certeiro Ele não quer nem saber Vai para cima mesmo Passou a bola E defendeu Está com a sorte Agora o menino É Baianinho Segura esse taco aí Está chegando aí O Gugu Sem medo Está no retrovisor Está no retrovisor O Gugu Vai tentar essa bola No meio Comemora demais Mas garoto Pasmem O Bubu Sem medo Venceu Três paradas Seguidas do bruxo Impressionante Mais um erro Agora do Baiano Rapaz O que passa Na cabeça Agora do Baiano Está ficando Emocionante Agora o jogo Olha só Olha só a colocação Vai chegando Chegando o Gugu Que jogo doido É esse Gugu Sem medo Ganhou quatro Jogos seguidos Nossa senhora Suicida no jogo O Baiano Está no alto histórico Ganhou o Gugu Sem condições O que vem fazendo Agora o Gugu Estava perdendo De sete a dois Para o Baianinho Pasmem Ele ganhou cinco Paradas diretas Do bruxo E lá vem o Baianinho Reagindo no jogo Quase mata de duas Está praticamente Trancado o jogo Por ele Tem a bola de número cinco Na boca Na boca do meio Matou girando Para colocar de frente Com essa última bola De número onze Vai sair na frente Agora de novo Nossa senhora Passou uma bola Inacreditável Baianinho Eu iria Um milhão de reais Nessa bola E passou a bola O bruxo Lá vai agora o Gugu Será que passa na frente Olha aí o Gugu Passa na frente Um tacar histórico Meu Deus do céu O que está acontecendo Com o Baianinho Parece Está sentindo A pressão Agora o Baianinho Pela primeira vez Na história Da sinuca Eu vejo Baianinho De Mauá abalado E lá vai ele De novo Sempre afundando Jogando com força Esse é o jogo Do Gugu sem medo Gugu sem medo Que estava desanimado Quando estava perdendo De sete a dois Embora Os patrões Ainda animados Acreditando nele Ainda sem acreditar No que está acontecendo O Gugu sem medo Muito feliz No jogo Embora ainda Nada Definido Na série Baianinho Esboçando Muito abalado No jogo Não acredita Que o seu adversário Acabou de virar No jogo E agora Ele vai ter Que jogar Demais Não tem Psicológico Que eu aguente Isso No jogo O Gugu sem medo Tentou defender Acabou deixando A bola Para o Baianinho Tem a chance Agora de matar Essa bola De número 4 E ficar na última bola Baianinho consegue Matar a bola Olha o suicídio Escapou A galera Quase vibra No suicídio dele Baianinho Baianinho foi tentando No meio Passou a bola Tá sentindo Tá sentindo bem Demais Agora o Gugu Já limpa A passagem Da última bola É um método Usado por muitos Limpando Para desfilar A última bola dele Lá vai Gugu Para quem sabe Pifar na série Nossa senhora Garrou na boca A bola Que era Para pifar No jogo Do Gugu Lógico Que ele vai considerar E agora Tá tudo igual No jogo 8x8 Para ambos Ambos Jogadores Ih rapaz Baianinho Acaba de vacilar Que defesa Estranha dele Tá defendendo Encostando O Baianinho Não tá bem No jogo Gugu deu um sorriso E foi pra bola Vai caprichar demais Jogou bem Colocando Pra segunda bola Ainda tem Essa bola De número um Muito difícil Aqui embaixo E lá vai ele Nossa senhora Metei um efeito Passou por dentro Da bola Meu Deus do céu Olha só O capricho dele E lá vai ele Pra afundar a bola Do estilo dele Com fogo Calvo sem medo Calvo histórico Vem fazendo O Gugu sem medo Tá difícil De acreditar Até agora Tá pifado Na série O Gugu sem medo O mesmo menino Que tava Perdendo 7x2 Ele correu Atrás do prejuízo E agora Baianinho De Mauá Tá confuso demais Olha ele Matou bem Tem todas as duas bolas Aqui embaixo Eu daria tudo Pra saber o que passa Na cabeça do Baianinho Deve dar uma confusão Deve dar uma confusão Danada E dá-lhe corte dele Baianinho Baianinho chama o Gugu Na defesa Da última bola Bola de número 14 Baianinho ainda com 8 Gugu sem medo Pifado na série Olha quase que fica A bola dele Mas ele defendeu E ele comemora Vai ter que defender Até a alma Agora o Baianinho Ele vai de tabela E bola Conseguiu Passa a vez Agora pro Gugu Vai só distanciando Olha o suicídio Quase Baianinho olha o jogo Analisa a bola Vai na paradinha Jogou Girando Tentando parar o balão branco Boa defesa dele E passa a bomba Agora pro Gugu A última bola Tá parecendo uma bomba Todo mundo aqui Tenso demais Se o Baianinho erra Vence o Gugu Se o Gugu erra Pifa na série Também o Baianinho Olha a defesa Branca dele Perfeita Gugu sempre optando Deixando o Baianinho De longe Sempre deixando A bola branca De longe Baianinho olha Não é possível Que ele vai pra cima Dessa bola É possível sim A postura dele É que vai pra dentro O Baiano Olha o Baianinho Errou Olha o Lúcia Caramba Olha o Lúcia Olha o Lúcia Ele vai pro Lúcia O Lúcia O Lúcia Basta Céu Na história após o Gugu sem medo de dizer que não para no jogo Baianinho olhou e falou vambora de novo Baianinho aceita o desafio feito pelo Gugu Gugu se sentindo muito bem no jogo chama o Baianinho de novo Baianinho que perdeu a primeira série por um placar que nem ele mesmo acreditou deve ser por isso que ele quer jogar de novo e do mesmo jeito quem faz 10 valendo 20 mil os patrões do Gugu apostam mais dinheiro por fora acreditando que o jogo do Gugu está imbatível esse jogo vai dar o que falar atenção sinuqueiros aperta o botão do like vai apertando e compartilhando o máximo que vocês conseguirem olha só a bola do Gugu é para gelar qualquer adversário dele olha a cara do Baianinho está estático não está entendendo nada é sinuqueiros eu nunca vi o Baianinho jogar desse jeito eu nunca vi o Baianinho tomar uma virada tão histórica assim na sinuca e o Gugu sem medo vai matando tudo que vê pela frente vai sair com o Peretone vai sair com o Peretone o Baianinho sempre dizendo que um dos maiores gostos dele é de jogar para o ímpar o jogo mais bonito de assistir e é o jogo que ele mais gosta de se jogar o jogo de para o ímpar é uma pena que ainda não se encontra jogadores do nível dele para jogar o jogo dele o jogo do para o ímpar é por isso que você vai vendo o Baianinho jogar todas as modalidades menos a dele Baianinho que já perde 10 mil reais está jogando com saldo negativo e ele segue arriscando segue sendo agressivo credo Gugu sem medo matando tudo buscando a última bola é Gugu sem medo está jogando bem demais você que está assistindo aqui no canal se nunca vale do aço vai deixando o like e se inscrevendo no canal isso ajuda demais a divulgação da sinuca Gugu vai estar bela e bola a ver é é é é é é é é é Baninho foi para a tentativa do corte no meio Acabou passando E a bola ficou praticamente dentro da boca E tem tudo para fazer agora 2x0 o Hugo sem medo E foi isso que ele fez O Baiano ainda segue Zero vitórias na série O Baiano acerta um telefone Mesmo assim fica insatisfeito Porque ficou de muito longe Essas bolas É galera O Baianinho dando Muito karatê nas bolas Está passando Está jogando E errando demais O Hugo sem medo Segue aproveitando O erro do bruxo Ih rapaz O Baianinho pediu para parar Vai no banheiro O Baianinho dá uma esfriada no jogo Vai ao banheiro E ganha tempo Isso é bastante famoso no futebol Mas ao invés de ir no banheiro O cara cai no chão Né galera Fica lá meia hora caído no chão Para esfriar o jogo E olha só O Gugu sem medo Está jogando o fino do fino Nossa Matou bem demais A colocação dele ficou Excelente Lá vai ele 4 a 0 Faz agora Gugu sem medo Hum Baianinho passou a bola de novo Rapaz Passou a bola E ficou Todas as bolas Abertas Para o Gugu Como está Jogando mal O Baianinho E está excelente A colocação do Gugu Está caprichando A cada jogada Já considera ali O Baianinho 5 a 0 O Gugu sem medo Para cima do Bruxo Impressionante O que vem fazendo ele E acaba de deixar Uma bola na boca Pode ser Uma oportunidade Agora de crescer No jogo O Bruxo Nossa senhora Gugu ali comemora Porque o Baianinho Queria que essa bola De número 4 Ficasse no lugar Da bola que estava Na boca Está com azar Agora o Baianinho Hein Nossa senhora Que bola Bem matada Do Baianinho E agora Ele tem Essa última bola De número 4 Aparentemente Olhando daqui Essa bola Não cai Galera Tem que meter Muita graxa Para ela Ir para dentro Aparentemente Aplausos 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 Até as defesas Do Gugu Estão sendo As melhores Muitas melhores Nossa senhora Errou a defesa De novo Agora o Baiano De novo De novo De novo Vai Agora O Gugu Sem medo Passou a bola Essa bola Era importante Hein Gugu Era importante Essa bola Era para fazer 6 a 0 Na cabeça Do Baiano Olha só O corte dele Pode ser Agora Os torcedores Do Baianinho Que estão Atrás de mim Estão a gritar Que acredita Acredita Que pode ser Agora Uma das viradas Mais históricas Do Baianinho E lá vai ele Para o tiro Confiante Matou bem Mexendo na bola Do jeito que ele queria Olha só O Baianinho Crescendo no jogo Ih rapaz Passou a bola Ele abaixa A cabeça Ele meio Com raiva E lá vai agora O Gugu Passou a vez Para ele Matou bem Colocando Quase suicida O Gugu Essa bola Correu um pouco Demais O Gugu O Gugu O Gugu O Gugu Que ainda O Gugu O Gugu O Gugu Acabou pegando um pouco grosso na bola Nossa senhora Traz a bola pra boca O Baianinho, pro Gugu matar Meu Deus, cara 6x1 Esse é um placar que eu nem gosto de lembrar Pra quem é atleticano sabe o que eu tô falando O Baianinho fazendo o biquinho Chateadíssimo Mesmo assim, segue indo pra dentro Matou uma ótima bola Mata a bola de número 14 Metendo o efeito contra Tentando trazer a bola branca mais perto possível da última bola Esse efeito é difícil demais Tentando trazer a bola branca mais perto possível da última bola Gugu vai nessa bola Credo Que pedrada dele 7x1 Agora o Brasil e a Alemanha Segue errando muito o Baianinho Está visivelmente abalado Está gelado no jogo Quase consegue descolar a bola que ele queria Está visivelmente abalado É o Baianinho É o Baianinho O Baianinho É o Baianinho Que isso Gugu Que bola do Gugu Olha a outra bola foi para a boca Olha o que vem fazendo o Gugu sem medo Credo Que partida dele Comemora demais Que partida do Gugu Rapaz Se eu pudesse apertar um botão Para teletransportar Toda a minha audiência aqui Eu apertava Vocês precisam sentir O que eu estou sentindo aqui agora O salão inteiro Tenso demais O placar que vem construindo o Gugu sem medo É algo histórico E olha o que ele vai fazendo Indo para dentro mesmo Sem medo Fazendo jus a seu nome O Baianinho Está perdido no jogo Olha a bola do Gugu sem medo De novo E trancada O excepcional Para pifar na série Quase me sentindo Esse placar é real Nove para o Gugu sem medo Um Baianinho de Mauá Suicidou o Baianinho de Mauá E aplaude ali na sinuca Com sinal de respeito ao Gugu Dez Gugu sem medo Um Baianinho de Mauá Parabéns Gugu sem medo